R.M.R.M. Ainda tô na penita, não finjo, não me engano Acendo mais um cigarro e acho que vou levantar Chama o mano aí pra desbaratinar Hoje, 4 de julho e o tempo nem passou O mano do meu lado morre ali no corredor Tava doente, foi negligente, nem comentou Foi sorrindo que sua vida acabou Eu tento olhar pro céu, ver a luz do sol A diversão ali no pátio é só no futebol Mas a galera joga esperta, finge tá legal Pois uma falta sem querer pode ser fatal O tempo ao lado de noite é só mais uma tortura Ninguém suportaria, que loucura Um aviso de um chegado, vai haver rebelião Motos, multos, espetos, oitão É tarde, se foram 13 horas e não acabou É vários bondes no presídio e nem assustou Poder morrer aqui é fazer um favor Poder morrer aqui é fazer um favor Testa de ferro lá fora comanda sua turma Quando cumprir a sua pena já terá fortuna O traficante aliviado tá na proteção Alimentado pelos mano dentro da prisão A vida não é mais tão legal, mas não é tão ruim Agora eu não tenho mais medo do meu fim Meu filho já tá com 11 anos, nunca viu seu pai Será que tá no CIP? Será que tá em paz? Mas infelizmente eu nunca vou saber E essa tortura maluco eu vou sofrer A cada dia que passa o dia tá chegando E mais nervoso a cada instante eu vou ficando Como é que vou encarar a nova sociedade? O que fazer com a minha liberdade? Será que mudo de vida? Será que vou conseguir se me esconder? Pra onde eu vou fugir? É melhor nem pensar no que eu vou fazer O inevitável aqui dentro pode acontecer Hoje é 5 de julho e é meu aniversário E eu continuo sendo o mesmo salafrário Mas tudo bem, eu sei que é assim mesmo Nasci torto, morre torto o desespero Agora é hora do rango O que será que vai ser? Tipo lavagem, mas a fome te obriga a comer Não tô legal, a raiva acumulando E do meu lado uma besta azucrinando E o espetor da sessão carcerária Que é uma treta pra me ver na solitária Vejo uma Rita ser puxada da cintura Mas uma morte, pô, que vida dura Vou dar as costas pra nem ver quem vai morrer Não quero ser testemunha, eu não quero ser Enquanto eu ando pelo corredor da morte Fui golpeado pelas costas, veja que sorte É uma, duas, três, já nem posso sentir Eu tô dormente, acho que vou cair Eu só queria saber quem está me matando Pra agradecer essa proeza pra esse mano Eu ouço palmos assovios, é uma festa E é mais um corpo sem espaço nessa merda Mas eu nem vou reclamar, nunca tá tudo bem Eu nem vou reclamar, nunca tá tudo bem Eu só queria poder dizer amém Eu quero dizer amém